Olá gente, YouTube, beleza? Então pessoal, estamos trazendo mais um vídeo aqui de GTA Sanandes, continuando a nossa série com o Henrique, fala aí, safado. Ih, vagabundo é tudo. Então vamos continuar aqui, tá? Essa maravilha. Eu tava olhando aqui um pouquinho, mano, o interior da casa desse jeito tá muito legal, velho. Nunca... O gato... Olha lá aí no quadro. O Gabriel do futuro, coloca a cara de Henrique aqui toda deformada na cara desse quadro aqui. Poxa... É, esse quadro aqui cheio de coisa tá bonito também. Banana manga, vai todo mundo se fuder. Mas é isso, vamos fazer a missãozinha aqui do Switch. Eu acho que vai demorar um pouco pra gente liberar as coisas do mapa, mas tudo bem. Tchau. Você é ladrão essa peste. Ladrão a gente trata como? Com delicadeza. Exatamente, é isso aí. Mas eu já tô com... Eita, depois eu vou pegar a K-47, inclusive. Vamos lá, começa a missão aqui sem muito enrolar. Mano, eu vou... Pousa aqui, véi. Só pra eu falar uma coisa. Mano, o Big Smoke aqui, ele parece aqueles gordos... É... Aqueles gordos muito ferrados que não conseguem fazer porra nenhuma. É engraçado isso. Tão... Tão gente fina. Quer dizer, gente fina não, né? Gente fina ele não é, mate. Olha quem é aqui, ele está correndo, mano. É um maconheiro. Eu te disse, mano. Sua palavra não quer dizer porra aqui. Vamos lá, mano, dê-me um descanso. Nós temos que ir acelerar o chão. Ei, CJ. Deixe-os saber que você está voltando no set. Os Johnson Brothers estão passando. Começam. Pegam esse pão, ele vai pegar o suíte aí. Começam quando eu não sei o que é o seu primeiro. Depois... Olha o Big Smoke, velho. Cara de cu da porra. Você já está espalhando agora, fato, mano. Vamos jogar. Vamos ver o que você tem, pôr-chop. Ei, eu tenho certeza que você não está ficando com o seu irmão, hein? Lembrou o James aí, aposentado. Você quer drive? Sim, por favor. Lembrou o James depois da obesidade, né? Que isso, mano. É verdade. Tem nem como. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o que todo bom gangster faz, né? Que chato. Eu sou gangster. O novo D-Lock aí é rico. É isso aí. Que isso, mano. Ele já... Né? Sim. Vamos lá. Caramba, tá muito bonito o jogo, velho. Já faz tempo que eu... Eu jogo. Acho que é mais por isso, né, galera? Por isso que tá mais bonito. Não, mentira. Até o grafito tá mais bonito. Se vocês quiserem, depois eu posso até disponibilizar os mods que eu coloquei aqui no meu GTA pra vocês, tá? Hoje em dia o GTA Definitive Edition consegue ser muito melhor do que ele já foi lançado. Então, vale a pena jogar o jogo, tá bom? Deem uma chance. E pode tacar e encher de mod, tá? Até porque a Rockstar é safada, né? Ela foi lá e tirou o original. É. Infelizmente. Ela consegue piratear agora, né? É. Hei. Conta isso, Gabriel. Agora vamos no território dos bolos. Eita. Caramba, desculpa aí, meu senhor. Fui sem querer. Essa senti, velho. Alma saindo do caralho. Desculpa, não paga franjo. Não. Mais ou menos. Caramba. Eu senti, velho. Ai, doido. Coitado. Engraçado é que essa missão aqui no PS2 é tudo bugado, velho. Essa missão aqui do GTA Saners no PS2, principalmente desse início aqui, sempre bugava pra mim. Era engraçado. Engraçado e triste, né? Porque... É isso. Pelo que eu me engano, tem um ali, né? Pera aí. Oxi. E por que tá indo logo pra ali? Não entendi, não. Não era aqui? Mas tudo bem, eu vou fazer esse caminho aqui. Acho que meio que bugou aqui, não sei. Picha aqui. É. Não apareceu, não. Mássuaio de guarda aí, velho. Tu é, tu... Eu acho que eu já adiantei o bagulho, mano. Porque não era. Não era pra eu ter feito nada. Olha o polícia já querendo pegar o ladrão. O ladrão. O cara só tá pichando, mano. Só, né? Fala aí que essa aí é a tua área. Toma. Que é a minha área, madafaca. Toma. Olha que vista bonita. Toma. Vai, pilasca. Eita, tem um polícia ali, ó. O que é a f***? Ah, eu só f*** você em. Você não vai ficar com isso, mano? Não, deixa eu falar pro policial, pra ele deixar fazer a parte de gangster. Aí depois ele tenta fazer o trabalho de polícia, entendeu? Ah, claro. É, por que eu não pensei nisso antes? Lógico. Porque se não existisse o ladrão, não existia o policial, entendeu? Filosofia é monstra. É, infelizmente eu meio que atropelei o que era pra eu fazer, né? Porque... Infelizmente, eu já fiz essa pichação aqui. Ah, imagina, buga, porque ele já fez. Ah, não, não. Caramba. Ele tirou a minha pichagem. 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 Tu viu ali? O cara meio que voando ali. Vi não. Depois eu vou ver no vídeo. Mano, muito grande. Se já tiver postado, né? Então, por favor, né? Eu posto hoje. Vamos ver se vai? Ah, errei. Era um pouquinho mais na frente. Opa! rapaz aí polícia polícia invadindo o gueto aqui que é isso pode não é a cruz não deixa ele cumprimentar e aí quando você vai fazer parceria com a gruff a gruff suplemento vai patrocinar o cj em o gruff patrocina aí o cj né eu é o cj quem tá jogando que o cj é eu então é claro pode patrocinar os produtinhos aí para nós tá ligado tá precisando não é além do mais né sabe o próximo mistério olímpia aí eu vou atrás da você se via competir hoje em dia não hoje em dia não mas tá novo ainda vai que né vai que mistério olímpia amado acaba tudo frango para e agora eu vou ensinar para vocês uma coisinha puxa uma briga em cavé só para ver se ela tá se ela tá afiada mesmo é é vamos ver tá fiada caralho a ver se curou a ver se curou minha gente olha isso olha a carreira da velha eita porra ver a corrida da peste a outra outra velha essa aí é raiz essa aí meu irmão é doida batendo no sarj man receba 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 eita porra não é juttou bala no rolo oi caramba tem bala tem vagas e tem polícia tem tudo contra o cj todos contra todos contra o mundo beleza roubei o ladrão agora eu vou pegar com vocês a melhor moto do gta san andres de todas essa aqui não tem nenhuma que bata meu amigo imagina se o venon se o venon ele ele fosse o alien e o cj fosse pedreiro velho meu amigo ele acaba com o tráfico no mundo e já é já é escuro o venon meu amigo o melhor poder dele seria a camuflagem é isso é o poder do cd é camuflagem caralho já quebrei o louco essa energia tá linda em galera o poder do do cd é porque ele já fez pra é assim a picha ali ó não eu não vou pichar eu vou pichar e eu vou guardar essa energia galera se vocês quiserem a localização só é seguir o que eu fiz ele é muito engraçado ele mata pessoas ele rouba pessoas é isso eita peguei a polícia agora vacilo vou deixar aqui porque quando for no nos outros é na nas outras missões a gente pode usar ela beleza então é isso vamos a segunda essa é brava eu não sei o que que aconteceu o que que aconteceu ah tá voltou do nada travou tudo aqui e agora estou de volta o cd é o único que ele não aceita esse bagulho de um cara faz tudo que ruim mas essa parte ele fala não aí não o rio é uma engraçada a mão dos personagens que bem feito parabéns em pelos design é muito bom é muito bom os personagens do que eles estão passando do jeito que eles trocam ideia lá ele chega fazendo um sinal de irmão ele pensa que é Naruto velho tem que ficar aqui ó pochou sem contar que é o rider né é o jutsu da quebrada aí da balandragem são desmontando tudo o ícone. pai e quando pedindo daí趣ada desm�de eu não sei quanto para este momento ele quer ter什么 de mim não tem ninguém ou não você pode O que você quer? E sai daqui! Espera, espera, cara! O que aconteceu com a vida, cara? A única coisa que importa é a corda, homi. Mas você nunca vai entender o que está acontecendo com isso. Ei... Você sabe o que, cara? Sai daqui daqui até você estará sentindo no seu lado. Big Bear, come check this fool! Eita! Ei, Bear? Big Bear, você é você? Você está com a corda, homi, ou o que? Não, a única coisa que o Bear dá uma foda sobre a smoke e mantém a minha casa limpa. Não é isso, Big Bear? Hell yeah, hell yeah, what? Hell yeah, sir! Meu ajo! So, make that motherfucking toilet spa! Nah, man! Man... Bear, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Nem disso faço. Ei, nigga, fuck you! Não, engraçado... Nigga, fuck you! Cool, Cool Rider tá mais fumando do que resolvendo a parada. Ah, porque também convém, né? Eu vejo o que você quer dizer agora, mano. A 3 palavras é 4 pum. O average moço não tem que mudar. Mano... 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 Hey! Mano... 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 Olha o Ryder! Bora Ryder! Bora Ryder! Faz uma coisa na tua vida! Eu confio! Eu confio Ryder! Tá errando tudo! Tá errando tudo! É burro! Ae acerta uma! Olha ele todo trouxa! Caralho! Se liga no Ryder! Ah vai parecer aqueles véi! Essa mera! Bora! Meu Deus Ryder! Fala alguma coisa burro! Caralho véi! Que bicho burro da festa! Ae por! Acertou! Lásca ele! Isso Ryder! Boa Ryder! Meu garoto! Não! Eu não vou nem dar uma facada em você! Porque você é gente filho! Facada não! Facada mata! Desça um... Olha o mano cocoroto dele! Pra ele... Ficar esperto! Ele tá porra! Olha ele correndo! Caralho! Olha como ele corre! Olha! Olha como o jeito do homem de bem corre! Olha lá! Beleza! Resenhas ao vivo com o jeito e a San Andreas! Uh! 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 E a meta bateu? Do que? Nas lives dos 150 country! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Os 3 OGs vêm pra fazer mal! Ah! Mas eu virei meb! Então a mulher pagando ali as contas! F*** eles! Gros Street! 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 Agora é UFC meu irmão! Toma! Calma! Chegou o protagonista porra! Toma! Ai! Não! Acho que o Ryder tá jogando um pouquinho contra! F***! 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 Não! Não! Não merece uma facada, filho da p***! Cadê? Deixa eu ver, ó! Ah! Ah! Trabalhadora de bem! Aqui, ó! A do Joby! A do Joby, né? É! É ele, p***! Ó! Maconha de safado! Caralho! Mata! Mata! Ele é dos balas! Tem que matar! Tô! 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 A do Joby! Deixa a do Joby! Essa aqui! É toda a brida, velho! Tô! Tô! Cara! Deixa eu ver as revistas aqui, ó! Trost! Ah! Aquela doidinha lá! Que a gente vai... Ah! Essa doidinha aqui, ó! Galera! Essa doidinha aqui, ó! Depois a gente vai conversar com ela Essa aqui, já é um spoiler aqui Mas vai demorar muito Vamos dar uma... Dá uma facada Pronto, tchau Já tá Vai trabalhar pra alguém que preste Tem que fortalecer a trapinha lá, né? Da Groove Street Sai, polícia Tem que pegar um veículo, né, velho? Vai, ride Quase, viu? Caraca, o vizinho aqui, ó, do The Truth Caraca, olha a força dessa moto, meu irmão Que isso, parceiro? Olha o grau, olha o grau Olha o grau É isso Os caras conseguem gostar ali De craque, meu irmão Eu me ligo Beleza Dois missões feitas nesse vídeo Muita resenha E muita conversa Ué? A do job tá até de óculos, hein? Se liga Oh, pai, dá dinheiro, velho Olha o corinthiano aqui, ó Mas aí morreu já Feliz, meu irmão Mas é isso Não vai ter o corinthian ser rebaixado Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Tá? Foi bastante interessante A gente brincou bastante E deu pra avançar um pouquinho Na história É... Eu vou sempre tá mantendo duas missões por vídeo Claro, quando eu puder, né? Quando o vídeo não for um tanto quanto longo Beleza? É do tempo que o CJ corcunda, mano Olha isso, velho Meu Deus do céu, mano Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado É... Acompanhe a série, tá? Vai tá saindo com mais frequência agora do que lives Então... É isso Quem veio pelas lives aí, mano Já dá aquele like, tá? Já vai me ajudar Bastante, beleza? Então... E é isso, mano É isso, tá? Esperando o pedestre Muito obrigado E eu Pra quem assistiu Fui Então, fala aí, Henrique, só pra terminar Já ia reclamar com você, rapaz Eu não me despeço, não, hein? Claro Você é o personagem Tem que eu faço hora extra? Claro Você só foi Muito obrigado Eu vou ser enumerado, hein? Não, não No máximo No máximo é uma paçoca Ah, a paçoquinha é gostosinha Hum, justo E despeço aí da galera Muito obrigado, hein? Pra quem assistiu E até a próxima Fui Valeu E até a próxima